28, 9, e tu meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, será que nós conhecemos o nosso Deus? Davi está dizendo que ele deveria de conhecer o Deus dele, o nosso Deus pessoal, é aquele que faz até mais do que pedimos ou pensamos, eu coloquei nos outros cursos, quatro atributos, tem muito mais, estou mostrando alguns, primeiro, Deus é bom, você sabia que Deus é bom? Vamos até a Bíblia Sagrada em Marcos capítulo 10, versículo 17, Marcos capítulo 10, versículo 17, Marcos 10, 17, olha o que Deus está dizendo para nós, e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele, ele perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom, se não um que é Deus, amigo Deus é bom, pastor, se Deus fosse bom, ele ia com o meu pai, meu pai eu orei por ele e morreu, é, morte todo mundo vai provar irmão, agora, quem conhece a palavra, sabe que depois da morte, é a vida eterna, quem guardou Jesus, Jesus disse, na verdade, na verdade, vos digo que quem guardar a minha palavra, agora, nunca haverá a morte, João 8, 51, fechou os olhos, já veio a glória de Deus, é a maior bênção do Evangelho, isso aí não devemos perder de maneira alguma, agora, o que eu quero explicar para você, você tem que entender que Deus é bom, não é em todo caso, mas tem casos que Deus até permite, o corpo é destruído, mas o Espírito é salvo para o dia do Senhor, então nunca veja a maldade, Deus é bom em todo o tempo, mais ainda você vai ver, 1ª de João 4, 8, lá no finalzinho da Bíblia, 1ª de João, 4, 8, diz assim, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, Deus é amor, primeiro, vimos que Deus é bom, Deus é amor, Ele é bondoso e Deus é amoroso, o cara dele é esse, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho no ingênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus tudo fará pela salvação do homem, tanto que Ele espera o homem, até quando pastor? Até o último dia da sua vida, Deus é misericordioso, vamos ver isso agora? Salmo 51, Davi está dizendo para Salomão, conhece o Deus de teu pai, porque Davi provou da misericórdia de Deus, Davi foi um homem que simplesmente se envolveu em uma aventura, entenda bem, pecaminosa, uma dutéria, e chegou a participar de um homicídio, talvez Davi hoje nunca seria aceito em uma igreja, mas Davi se tornou o maior rei de Israel, porquê? Porque ele conhecia a misericórdia de Deus, tem misericórdia de mim ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo o quê? A multidão das tuas misericórdias, é muito bonito isso aqui, Davi entendia a multidão das misericórdias, então já estamos vendo a terceira coisa, Deus é bondoso, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, agora eu vou acrescentar, que eu não falei nos outros cursos, mas vou colocar nesses agora, vamos para o Salmo 116, aqui do lado, Salmo 116, versículo 5, Piedoso é o Senhor, pode virmos mais uma, nosso Deus é bondoso, amoroso, misericordioso e piedoso, olha aí como é que Deus é, e mais no próprio versículo diz mais, piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia, mas como Deus é justo, pastor Jair, o cara pronta a vida toda, na hora da morte, aceita Jesus, vai para o céu, é a justiça de Deus, que foi feita em Cristo Jesus, que as pessoas não conseguem entender, eu já falei para vocês, nós vamos ter muitas surpresas no dia da eternidade, que tem gente que você pensa que foi para o Belo Heléu, foi para o céu, mais ou menos você vai chegar para a pessoa, como é que você entrou aqui, rapaz na hora da morte, eu estava morrendo, eu lembrei que você falava de Jesus para mim, eu falei, Jesus tem misericórdia, me salva, rapaz, tu é tão fácil assim, é o amor de Deus, Deus espera o homem até a hora da sua morte, eu falei uma coisa hoje, que o missionário Ergen Soares contou há muitos anos atrás, o missionário não querendo bajulação, mas com todo o demor, ele é muito trabalhador, não tira férias direto mesmo, aprendemos com ele, mas há uns 30 anos atrás, ele foi em um passeio com a família, aí ele foi acompanhar e foi, aí aqueles parques de diversão que tem, a pessoa se joga de uma altura na água, pula, aí o cidadão, o instrutor falou, olha, não pode você, moço, não pode arrear a mão não, que você arreia a mão, você tem que entrar na água assim, certinho, entrar direto, você arreia um pouquinho, machuca o seu braço, e ele disse que quando ele olhou o assunto, ele tentou voltar, aí ele lembrou, não, o verdadeiro amor, lança fora todo medo, tem medo não, vou, ele disse, pessoal, quem vê de fora, passa uma coisa rápida, é uma eternidade, aí ele falou, nunca fale que uma pessoa foi para o inferno, até o suicídio, ele falou, porquê? Porque naquela hora ali, a pessoa pode ter clamado misericórdia de Deus, a Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, eu tenho um testemunho que eu vi, eu ouvi, entenda, era até em espanhol, mas eu falei em português, o avião estava se chocando, entenda bem, aquela caixa preta do avião, o avião estava se chocando na montanha, no morro, e antes bateu, o piloto estava falando assim, Jesus, 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 e não escutou mais nada, ele disse, rapaz, esse homem clamou a salvação na hora, afinal, esse é o, pastor Jaime, esse é o amor de Deus, o nosso Deus é esse, tem muita gente que não consegue entender, mas Deus espera pelo homem até onde? até a hora da sua morte, quem viu o filme, Deus não está morto um, quem assistiu esse filme? Sensacional, assista um dia, na hora da morte, o homem que a vida toda negou o Senhor, negou a existência de Deus, entenda, aceitou ali, porque a mãe dele era uma crente, irmãozinho, você tem que conhecer esse Deus, ou vamos lá, Salomão, conheça esse Deus, esse Deus é, amoroso, bondoso, não esqueça disso, misericordioso, piedoso, e justo, esse é o nosso Deus, o Deus que nós conhecemos, e ele é mais ainda, Gênesis capítulo 17, Gênesis capítulo 17, Sendo, pois, Abraão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor Abraão, e disse-lhe, o quê? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, porquê que Deus falou isso para ele? Porque o Abraão, no versículo anterior, capítulo 16, versículo 6, diz, era Abraão, da idade de 86 anos, quando agarra Deus maior Abraão, foi um filho que ele teve, não vou dizer coisa pecaminosa, porque era uma coisa que foi plano dele, naquela época, era costume, era cultura dele, de fazer a paz, não pega carona não, o homem é marido de uma só mulher, a mulher é mulher de um só homem, até dos pensamentos, tá? Mas entenda só, ele entrou no plano da esposa, a esposa estava já envelhecendo, ela era estéril, não conseguia engravidar, disse, olha Abraão, eu estou esperando, a problema não se cumpre, tem aqui a H, a nossa serva, ela é jovem, vamos ter filhos através dela, ele aceitou, é uma coisa comum entre eles, se você for três gerações a frente, duas gerações a frente, tem o filho dele, o Isaac, depois o Jacó, Jacó tem filhos com quatro mulheres, teve seis filhos, com uma mulher chamada Lia, ou Leia, né? Como foi a tradução? Que foi Rubem, Simeão, né? Aí você vê Levi, Judá, Isaacá e Zebulon, e mais uma menina também, mas ela tinha uma serva, e a serva chamada Zilpa, teve dois filhos, Azer e Gat, aí ele teve a outra esposa dele, que ele amava, Raquel, José e Benjamim, mas a gente teve dois filhos, com a serva, a chamada Bila, que foi Dan e Nafetalim, então o homem teve treze filhos, doze meninos e uma menina, com quatro mulheres, só estou explicando, que a Sara não era uma devassa não, e o Abraão era um devassa, que aceitou um plano, ter uma amante, não, não, era uma coisa entre eles, mas não era plano de Deus, quando vê, lembra que há caminho, que o homem parece? Direito, lembra do início da mensagem? Há caminho que ao homem parece direito, que eu dei na primeira parte, quer dizer, mulher não tem nada de mais, isso aqui é costume nosso, ter filhos com as servas, é comum entre nós, mas não era de Deus, e ele pagou o quê? Ele ficou treze anos sem experiência, o que aconteceu com ele, quando ele tinha oitenta e oito, quando ele tinha noventa, quando ele tinha noventa e cinco, quando tinha noventa e sete, noventa e oito, é o caso de muita gente, que há algum tempo, não está tendo experiência com Deus, há algum tempo, você não está vendo Deus na sua vida, e ele está dizendo, mas eu não mudei, ele está dizendo, eu sou o Deus Todo-Poderoso, não mudei, aí nós vamos voltar lá, na primeira crônica, que tem mais, vinte e oito, nove, então nós vimos, seis, depois no próximo crônico, eu vou trazer mais um ainda, para terminar, nós vimos que o nosso Deus, ele é amoroso, ele é bondoso, ele é misericordioso, ele é piedoso, ele é justo, e é poderoso, ó glória a Deus, esse é o nosso Deus, Salomão conheça o Deus de teu pai, aí ele diz assim, e serve-o com o coração perfeito, isso é impossível o pastor Jaime, servir a Deus com o coração perfeito, porque o homem não é perfeito, verdade, o coração do homem é, enganoso, mas Deus não, lembra que eu li para você aí, não vou sair daqui não, voltem no Gênesis 17, por favor, versículo 1, ele vai colocar ali, sendo pois Abraão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor Abraão, e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença, e se, perfeito, quer dizer, o plano de Deus, é perfeito, quando nós temos perfeição, quando estamos fora dos nossos planos, e estamos nos planos de Deus, isso é, então quando o seu coração, está nas mãos de Deus, provérbios 23, 23, 26, veja comigo, provérbios 23, 26, 23, 26, meu filho, isso, dá-me filho meu, o teu coração, passa para nós, dê o teu coração para ele, aí o seu coração vai ser perfeito, porque Deus é perfeito, e o seu coração está nas mãos de Deus, provérbios, ainda 3, é o capítulo 5, é o versículo, leia, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, então, confia, foi o caso de Josué, foi confiar no entendimento, que a gente tinha, não, os espias falaram, está falado, não Josué, você tem que falar com Deus, estou citando o que eu falei na primeira parte, então, aprenda a confiar nesse Deus, de todo o Senhor, serve a Ele com todo o teu coração, buscar-me eis e me achareis, quando me buscarte de todo o vosso coração, Jeremias 29, 13, agora nós vamos ver mais, diz assim, e como há uma voluntária, o que é a voluntária? Disposta a obedecer, porque esquadrinha o Senhor todos os corações, e entende todas as imaginações dos pensamentos, meu irmãozinho, desculpa a expressão, seja crente de Araque não, seja crente, Deus conhece os pensamentos, ninguém conhece, mas Deus conhece, não julgue os outros, Deus conhece, não deseja o errado, Deus é sábio, calma, fica tranquilo, Hebreus 4,12, veja comigo, Hebreus 4,12, olha o que diz, Hebreus 4, porque a palavra de Deus, é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, olha para mim, Deus sabe quando é pensamento, quando é intenção do coração, Deus sabe quando é tentação, quando é pecado, Deus sabe, tentado todo mundo pode ser, mas diga não a tentação, e nem fique namorando a tentação, é pecado, estou fora, não aceite, mas tem gente que fica, às vezes alguns segundos, alguns minutos, algumas horas, alguns dias, alguns meses, alguns anos, não, você está separado de Deus nessa hora, se você atender a inigüedade no coração, ela vem aqui, você diz, não, eu sou morto para o pecado, vem que uma revolta no coração contra alguém, não, a minha luta não é contra a carne e o sangue, você não deixa entrar, quer dizer, a tentação vem, então Salomão, ele esquadrinha, seja sincero com Deus, você também, eu também, nosso Deus conhece os corações, conhece as intenções do coração, e para completar, ele diz assim, se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre, até quando? Até na hora da morte, ele espera você buscar, depois da morte, vem o juízo, aí não tem mais jeito, aí ali termina tudo, então, até a hora da morte, ele vai esperar por você, esse é o nosso Deus misericordioso.